Oi gente, pelas vias do Cariri, 2 de junho de 2022, Simone Pauluc, diretamente aqui da Avenida Leão Sampaio 2 de junho, 4h30 da tarde, essa movimentação agora aqui, sentido aqui vai pra Barbalha e do meu lado esquerdo, ali a Avenida Leão Sampaio, é a Faculdade Unileão, então aqui é a Avenida Leão Sampaio eu vou mostrar pra vocês o percurso da UPA no bairro Lagoa Seca, então vem comigo pelas vias do Cariri hoje de bairro com a minha Juá, um abraço pra Josefa Andrade de São Paulo, essa UPA poucas pessoas conhecem já fui atendida lá, um atendimento muito bom, então aqui Avenida Leão Sampaio, vou entrar aqui à direita tem a ciclofaixa, a faixa de pedestre, ali, a Faculdade Leão Sampaio, então você vem aqui ó, sair dali e vou pegar a Avenida que vai até a UPA todo cuidado é pouco pra atravessar aqui acho que agora dá já estou aqui, vou virar a esquerda, então pra chegar na UPA é só pegar essa avenida aqui, olha essa avenida do meu lado esquerdo é bairro João Cabral e do meu lado direito, bairro Lagoa Seca pra ali fica a Avenida Leão Sampaio, aqui e a Faculdade Leão Sampaio, vou mostrar pra vocês mais uma vez nesse sentido, pra lá, vai pra bairro, vai pra o município de Barbalha, então esses carros que estão vindo, ó, sentidos Juazeiro aqui então vamos entrar e mostrar pra vocês esse percurso até a UPA me pediram o percurso até a UPA que poucas pessoas aqui conhecem eu também não conhecia essa UPA aqui deixa eu olhar o nome dessa avenida o nome dessa avenida é Padre Nestor Sampaio então eu saí da Avenida Leão Sampaio só mais uma vez explicando do meu lado direito, bairro Lagoa Seca do meu lado esquerdo, bairro João Cabral então essa avenida aqui separa os dois bairros aqui o que? Fundação Educacional Escola Rótari a UPA, que tá aqui a plaquinha Unidade de Combate à Covid-19 Prefeitura Municipal Juazeiro do Norte, essa plaquinha aí vira aqui a direita tem um, ó, pessoal jogando bola ali no campinho nós estamos num tempo de chuva choveu essa noite até julho, época de chuva junho, já tá aqui terminando as chuvas aí julho vem o mês de vento olha os prédios aqui do Bairro Lagoa Seca já é conhecida pelos prédios aqui tem a plaquinha Unidade de Combate à Covid-19 vira à esquerda então vamos virar à esquerda aqui não sei que rua é essa o pessoal joga lixo aqui, os entulhos a rua que eu estou é Doutor Belém Figueiredo tem uns condomínios aqui que eu tô vendo bem ampla essa rua e aqui na verdade segue em frente aqui é do meu lado esquerdo a UPA aqui na lateral tem a Igreja Peniel Missionária Peniel aqui e ali em frente tem uma praça e aqui a fachada da UPA então gente aqui é a fachada da UPA do Bairro Lagoa Seca que fica de frente a praça aqui chama Praça da UPA também as imagens da fachada esse aqui de frente a essa praça e aqui o lugar que vende lanche olha pastel 4,50 dona esmalteria dona Maria parece sair da UPA voltando aqui pra avenida as casas olha gente aqui e essa avenida que eu vim nela só que entrei por uma outra rua e até o próximo vídeo pelas vias do Cariri hoje o percurso pra avenida Leusa Pai e até a UPA vai lá Gosto Seca fui